Escolhe um e vai! Tem que escolher um e... Tem que escolher um e... Tem que pegar um healer Tenho certeza Mas parece que... Um tocalinho... Olha essa rajada! Hahahaha Ô bicho Olha isso aqui Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha a rajada passando Muito rápido Grava isso Léo Grava essa rajada